Ontem, quem também se superou e contou com um pouquinho aí da incompetência do Atlético Mineiro, ou pelo menos de manter aí um time meio que improvisado dentro de campos sem cinco titulares, fez com que o Corinthians ontem fosse para cima do Atlético Mineiro em casa, no seu estádio, e alcançasse um bom resultado, o resultado que precisava para levar para a disputa dos pênaltis 2 a 0. Gols aí que foram importantíssimos, o primeiro gol do Corinthians, né? E depois o Roger Guedes fazendo um golaço, um segundo gol, que o pessoal já está falando que é gol para o Puskas, que eu acho que também não é para tanto, mas foi um gol bonito do Roger Guedes. De toda forma, o Corinthians venceu nos pênaltis, a gente falava aqui ontem, né, Samuel? Que o Corinthians treinou penalidades e, pelo lado do Atlético, disse que tinha jogador que desde 2016 não batia um pênalti e ontem bateu. Ou seja, uma diferença muito grande, até o Hulk acabou perdendo o pênalti, e em compensação o Cássio pegou o pênalti do Hulk. O Cássio, 29 penalidades defendidas, o Hulk em 37 vezes que já bateu o pênalti, já perdeu 7, 4 só pelo Atlético Mineiro recentemente, em partidas importantes, cobrança em cima do Hulk também. De toda forma, o Corinthians avança, tira a pressão do pescoço, ganhou do Fluminense, ganhou ontem, e vai para o Atlético, vai jogar com a América no final de semana, um pouco mais aliviado. O Yuri Alberto perdeu esse gol ontem, acabou também não conseguindo conquistar, né, uma penalidade que ele cobrou, acabou desperdiçando, e esse aí o gol do Roger Guedes. Essa bola também não sei, cara, eu fiquei na dúvida se ela saiu ou não saiu. Não, não saiu lá. Para mim ali, eu falei, será que essa bola saiu? Bom, toda forma. Não, não saiu. E por esse ângulo, dá para você ver que não saiu, e assim, muito falado do gol do Roger Guedes, pela dificuldade em si da jogada, né, porque a jogada começa na cobrança de um arremesso lateral. Exato. E ele faz aí esse drible em cima do zagueiro, que ficou pedindo a saída da bola, limpa o goleiro e faz o gol. Realmente um golaço. Quem joga a bola sabe que é algo muito difícil. Então, o Cássio fez boas defesas ontem, o Renato Augusto jogou também muita bola ontem, no período que esteve em campo, o Atlético Mineiro teve até oportunidades, essa bola aí, o Guedes acaba perdendo, né, e aí poderia ter saído um gol e tiraria o Corinthians da disputa dos pênaltis, né, daria a classificação e acabou saindo para fora. E depois as cobranças aí, o Cássio pegando a bola, portanto, aí do nosso querido Huck, que é um baita jogador, e ontem estava no banco de reserva, adentrou depois, né, o Kobe depois colocou ele em campo, colocou outros jogadores, mas ontem o Atlético Mineiro subestimou o Corinthians e depois nas penalidades foi muito infeliz, e o Yuri Alberto perdendo o penalti também, estava uma seca gigante o Yuri Alberto, mas segue o bairro. Esse é o Corinthians classificado, feliz da vida, nação corintiana respirando, e agora fala-se em poupar energias contra o América no final de semana, para enfrentar o Independiente Del Valle e tentar alguma coisa ainda na Libertadores semana que vem. Uma certeza que pode acontecer é o Roger Guedes ser poupado no jogo contra o América para poder jogar contra o Independiente Del Valle. Acho difícil, porém, se classifica na Libertadores, mas vai saber, né, tudo pode acontecer, né. Já estão dizendo que o Luxemburgo é o melhor treinador do Brasil. Agora, justiça foi feita. Eu não gosto, isso é uma opinião pessoal, né. Time redranqueiro merece perder, e time que entra com salto alto achando que já ganhou, também merece perder, e assim foi feito para o Galo. É, isso aí aconteceu ontem.